Olá, me chamo Joes de Lamelo, sou estudante de História pela UFRB no Centro de Artes, Humanidades e Letras. O trabalho Embarcações na Rota Bahia-Porto e Bahia-Lisboa, 1820-1832, foi financiado pela UFRB e faz parte de um projeto maior intitulado Portugueses na Bahia, Política, Comércio e Migração, 1820-1840, orientado pelo professor doutor Sérgio Guerra, em que o objeto de investigação desse projeto são as embarcações na Rota Bahia-Porto e Bahia-Lisboa. O período localizado entre as balizas temporais de 1820 a 1840 consiste numa era de grandes mudanças políticas tanto no Brasil, especialmente na Bahia, quanto em Portugal. A cidade da Bahia era, na primeira metade do século XIX, um movimentado porto do Atlântico Sul. Dali saem embarcações para as mais variadas regiões do mundo. A cidade do Porto, por sua vez, era o maior porto ao norte de Portugal, tendo uma grande importância no comércio com o Brasil e no escoamento migratório. A Rota Bahia-Porto era, portanto, uma das mais importantes entre os continentes americanos e europeus. Levando em conta o propósito geral da pesquisa, que se integra no estudo da presença portuguesa na Bahia nas duas primeiras décadas após a independência do Brasil, analisando o cenário político baiano e misturando, sobretudo, a importância do comércio da migração portuguesa na Bahia, através do estudo das embarcações na Rota Bahia-Porto-Baiia-Lisboa, foram tomados como referenciais teóricos para os debates sobre a identidade nacional e a formação moderna, Anderson, com a obra Comunidades Imaginadas, e também os estudos desenvolvidos pelos historiadores brasileiros, como Jackson, com a formação do Estado e da nação. Estudos historiográficos que foram fundamentais para lançar luzes sobre esse trabalho. Essa pesquisa considera uma abordagem de cunho histórico documental, que utilizou como fontes prioritárias os periódicos portugueses e brasileiros, principalmente os baianos, mas também os cariocas, por exemplo, com a justificativa de que estes constituem importante fonte para a consecução da pesquisa. Mais do que os fatos e as informações sobre os acontecimentos, através da imprensa estabeleceu-se um interesse de debates de posições políticas bastante diversas. A abordagem metodológica também inversa sobre o histórico documental, portanto, foram utilizados procedimentos que envolveram análise de documentos e a coleta dessas informações foram realizadas por meio do levantamento e análise desses dados. E aí, para melhor compreensão do objeto e alcance dos objetivos, foram consideradas as fontes prioritárias que abrangem os periódicos portugueses e brasileiros. E aí, com essa abordagem de levantamento e análise, foi possível coletar as informações sobre o trânsito de embarcações mercantes entre Portugal e a Bahia. Com isso, foi realizada a quantificação do número de embarcações, a sua capacidade de carga, tipo de mercadoria que carregavam dentro das informações. E ainda foi possível comparar esses números com de outras províncias, exemplo, de Pernambuco e de Janeiro. E a partir do que foi produzido, o plano de trabalho contou ainda com leituras acerca da temática do projeto e transcrição dos periódicos em questão. E, por fim, os resultados foram sistematizados em dados tanto quantitativos quanto qualitativos, considerando as etapas que concernem este projeto e plano de trabalho na constância dessa pesquisa. E aí, para conseguir alcançar os resultados, o tempo todo foi dada a ênfase ao diálogo com a bibliografia específica, que serviu como embasamento metodológico, né? Então, foi levantada e analisada a bibliografia especializada, dando suporte ao entendimento das relações políticas, sociais e econômicas entre o Brasil, especialmente a Bahia, e Portugal. E aí, para tanto, a pesquisa focou no acompanhamento do fluxo das embarcações a partir das votações publicadas em dois periódicos comerciais, né? No caso do Porto, o Correio do Porto, e no caso de Lisboa, a Gazeta de Lisboa. E aí, a partir delas, foi possível traçar algumas tendências dessas rotas, acompanhando um rol de embarcações empregadas nela, as suas cargas, as características, enfim. E aí, desse trabalho de sistematização, foi possível dimensionar melhor a ligação comercial entre a Bahia e o Porto, assim como o impacto das disputas políticas na Bahia, no comércio e na migração, entre esses dois importantes entrepostos atlânticos. Considerando, né, portanto, a prosecução do projeto em que esta pesquisa foi desenvolvida, buscou-se somar, através dos resultados alcançados, as projeções e construções históricas dentro de um relacionamento social, político e econômico entre os entrepostos atlânticos aqui tratados. E, portanto, a partir da quantificação do número de embarcações, a sua capacidade de carga, tipo de embarcadoria e outras informações obtidas dessas fontes prioritárias, foi possível dimensionar melhor a ligação comercial entre a Bahia e o Porto, assim como o impacto das disputas políticas entre as regiões, averiguando a necessidade histórica de qualquer movimento e fato, né, que deve ser constantemente revisitado, analisado e estudado, conferindo ao estudo da história social lentes de leituras para diversas e complexas relações. Esta é minha bibliografia e obrigada. 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 Obrigada.